É uma música que não sei se alguém lembra, que é um blues do começo da minha carreira, foi usada na trilha de um anúncio do perfume, do Poticário, e ficou muito legal. A gente fez uma rejeição mais pronta, é só Cuide-se Bem. Vamos aqui. É uma arte, contudo, cuide-se Bem, tem mil surpresas à espreita, em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita ao lado do mundo. Pra nunca perder esse isolado, e essa simpatia estampada com o rosto. Pra nunca perder esse isolado, e essa simpatia estampada com o rosto. O que disse Bem, ir em cruzar por toda parte, É bem delicado viver de uma forma onde lugar, é uma narrativa, como tudo, o que se vê bem, tem mil surpresas à espreita, em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita. A gente fez uma rejeição mais pronta, e essa simpatia estampada com o rosto. A gente fez uma rejeição mais pronta, e essa simpatia estampada com o rosto. O rosto. O que disse Bem, eu quero te ver com saúde, sempre de boa vontade, e de boa vontade. Pra mim não merece o lado E essa simpatia está no nosso Pra mim não merece o lado E essa simpatia está no nosso Pra mim não merece o lado E essa simpatia está no nosso Pra mim não merece o lado E essa simpatia está no nosso 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 E essa simpatia está no nosso